A reta cavalgada vem chegando na reta final aqui no Santana, né? O pilovei do sertão, e aumenta a minha emoção pra eu cantar poesia Hoje no sinto Santana, a gente com alegria Cantando pra Vaquerama, essa festa está linda Muito obrigado a Dona do Mocca e ao vosso amigo Bina Obrigado a Dona do Mocca Hoje eu me vou ganhar, porque eu vou ganhar Só o finalzinho da cavalgada, a gente aqui vai ter a benção final, né? Aqui em frente da igreja E aqui é a dispersão, esse ano chegou a noite no ano passado diferente do ano passado, chegou durante o dia, né? Entre todos os cavalos chegam até o final do percurso Vou mostrar aqui a benção final, né? A minha profissão A minha profissão Ei, oi Ô Mário, meu irmão Desse jeito assim vai dar Hoje no sinto Santana, ganhou primeiro lugar Sinto irmão Sinto irmão Sinto irmão Do lado da igreja Que é um lugar de rezar Ei, ei Ei, ei Vou cantar Vou cantar pra Dona Lourdes Do KK Do KKIPP Hoje no sinto Hoje no sinto Todos fez apresentar Todos fez apresentar Oi, ei Ei, ei Eu quero cantar Meu abraço Meu abraço eu vou cantar Cantar na festa no evento De Dona Branca Ibir E deixar um forte abraço Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar E agora vamos ter a bênção final da Cavalgada E agora vamos ter a bênção final da Cavalgada Todos vamos desse jeito, né? Esperar aí pra encerramento Boa noite a todos Queremos agradecer Queremos agradecer o apoio de todos que ajudaram Esse evento acontecer Agradecemos aos patrocinadores Os seguintes Prefeitura Municipal de Barra de Santana Prefeitura A Prefeita Cacilda Andrade Reinaldo e Sueli Parque Dedé de Nena Assim na terra como no céu O bom nosso de carabia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrares do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Logais por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Viva Jesus Cristo Viva Vaquerama Viva Viva Senhora Santana Viva E aqui mais uma noite Estamos encerrando E juntos Vamos agora estender nossas mãos para o céu Pedindo a bênção do Deus Pai Todo Poderoso Que Ele desça sobre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Esse evento sem Jesus, pois não tinha resultado As palavras que você falou, traz conforto e lado a lado Que o homem sem ter Jesus na terra ele é perturbado A vocês muito obrigado, com carinho e emoção Nós vai descer lá pra rua, um cheiro no coração De pilô a boiador, da vila do algodão, saudade Meu obrigado a todos e a quem me convidou Nós vamos descer pra vila que é lá que encerra o show E eu vou lá pra Toritama, porque lá é meu setor E pra todos vocês o abraço de Romar a boiador A cavalgada foi show, meus amigos e meus irmãos Eu vou deixar a saudade e levo no coração Cavalgada do Santana Essa sim é tradição, vida de gado E aumenta a minha emoção, vendo o verso combinado Jesus que me derrota, eu vou fazer o meu trabalho Gosto de verso bonito, um verso bem calibrado E hoje no sinto Santana, pois nós dois botou pegado Ei, me garanto no que eu faço, agradeço ao Senhor Se eu errei peço desculpa, ainda peço por favor Tentei dar o meu trabalho Tentei dar o meu melhor, sou pilô a boiador Jesus é quem muda os planos E quando for para o ano, me convide que eu vou Ei, ei, ei E eu cantei mais pilô, a gente arrojou o nó Cantei pro pessoal que mora no mororó E agora nós vamos assistir o balanço do forró Ei Galera, esse foi um pouco do registro aqui do final da Cavalgada Que a gente chega no povoado de Santana, né Que faz se dispersando agora Depois do percurso que começou nos motões Passou com o mororó e chegou aqui no final no Santana, né Isso aqui é a praça da igreja Está registrado num grande público nesse momento, né Pessoal prestigiando a Cavalgada Bora lá Passou as imagens aqui que eu vou despedindo Fica até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu, galera